Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixem o joinha no vídeo, beleza? Deixem o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí, TJ, eu estou mostrando vários códigos de GIFT Card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um GIFT Card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí, TJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. Vou voltar pro meu foco aqui. Se o cara morrer, morreu. Se ele matou, que roubou. Que lógico. É, ué, se o cara morreu, não roubou, viu? Não, isso aí ficou engraçado, dito. Um cara aqui, mano. Eita, eu tô com 900 de pin. Sou eu, sou eu, tira. Sou eu, sou eu, sou eu. Pega aqui. Oh, miséria. Sai, ô ladrão, sai ladrão, ladrão. Oxi, oxi, eu só finalizei pra você, cara, para. Você vem de bicho pra matar, diabo. Ô, cara ali. E eu já, se eu tô no pipoco. Ó, o cara aqui, ó. Acertei. Olha aqui, com o bairro aqui, ó. Eita. Ó, você é louco. DJ, eu tô muito bravo, senhor. Não, mataram o cara, mano. Mataram o cara, o que eu dei no pipoco. Não, eu sei, eu tô ligado, meu irmão. Eu tô falando que tu é bravo, tu é foda, eu tô ligado. Eu tô bravo, bravo não sei de que, mano. É bravo mesmo. Cadê, mano, a 6x que o Ted falou que ia me dar? Oxi, quem disse que eu falei que ia dar... Acabou de falar, mano. Tá gravando, tá gravado, mano. Falou, tem a 6x aqui pra te dar. 3x. Eu tenho 3x. Rapaz, eu escutei 6x, mano. É 3, ele falou 3. Vai, vai, vai. Na moral, galera, foi 6x que eu falo. Foi 6x, foi não, galera, eu falei. Aí, na ideia, tudo... Tá pagando, velho. Só pro cara falar. Ih, hein? Fosse rico. Fosse rico, dava até pra pagar pros caras falar, mano. É sim. Ó o cara ali. Pode deixar, pode deixar. Um dia nós encontremos de novo. Um dia nós encontremos de novo? Um dia nós encontremos. Vamos numa pontezinha lá. Talvez tem gente ali nessa cidadezinha aqui. Ô, TJ, deixa esse mapa... De GT pro GTA, né, velho? Esse mapa aqui? Ó, lá no montanho. Tem um file inverso predador, não dá, não? Tá no montanho onde você falou, mano? Lá no 70, lá, tá deitado aí e já morreu. Primeiro do dia. É, vamo pra lá, que lá é mais safe. Tem um cara aqui, ó. Miséra. Aqui é ispa. Peraí, nós temos ispa. Nossa, essa neblina perra todo mundo, velho. Tô usando no hack, pra mim não tem neblina, né? Novidade, fala novidade aí, você é mó hack. Novidade? Fala novidade aí, parceiro. Mudei meu nick, né? Uma novidade. O que mais? Ó o drop ali, vamo lá no drop, direção do drop. 110. Tô na batida. Nas casas. Ok, bola. Já vi, já vi. Ai, derrubou. O cara tá valendo um árvore. Tem outro lá em cima lá. Tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Vai valer os dois. Só o Teddy. O ele que é meu herói, cara. Só o Teddy. Só o Teddy. Só o Teddy. Só falta agora o velho. Um o que? Um S-K-S aqui, mano. Não, eu tô de Q-B-U, tá ligado? É melhor do que S-K-S, Q-B-U. Acho que bracinho, galera. Eu gosto desse S-L-R. Tem esse S-K-S aqui. Esse S-K-S aqui. Esse aqui é o S-K-S. Vamos pro gás. Ó, pra ele aonde veio. eu vou soltar aqui na ponte aqui a parada que você me pediu tá mano soltei, soltei bala também não bala não tô falando pra não ficar enchendo o inventário falando, eles vão ter que vir com vocês só um olhar as costas tá em cima no 40 40? ele deitou é lá mais um drop aqui rapaziada não, é o mesmo drop ele deu a volta vai correr lá pra cima você tá indo pra onde? ó o gás, ó o gás só sei que acertei o tiro acertei dois tiros nele também tem cara aqui na frente eu tomei dele vou atravessar o rio aqui já vi o vagabundo tem que me acertar ainda ai 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 só não acertei mano, mas não caiu não vou pegar, vou pegar, vou pegar ele olha lá em cima do morro descendo onde? aqui ó, nessa minha direita eu tô indo tô indo sozinho tem jeito descendo ai? vamos atravessar até ai ó finalizei de quem derrubou lá eu fui valeu falou ó pokebola ta aqui lá tem um trás da pedra galera morri hein, morri mãe tô vendo, trás da pedra aqui ó aqui ó ai eric tem uma vira aqui ó boa 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 vamos corar caixão fica na água agora tem mais um ele deitou só hein ai em cima do morro correndo vem eric você é meu herói ai não vou entrar na água não se não morre né cadê? o que você tinha falado? no 105 tj 105? sim matou pelo eric não, isso ai eu que tava deitado timba azul mas só um sabe não, não cê é louco mano tem dois não, não, eu matei dois também mano tj tá papando toda nossa skill vamos falar isso não, tá doido não papo em nada matei três vou matar quatro só taquei uma granada ali pra ver se ele tava ali mas não tava tá ligado deve tá atrás das pedras mano não a matinho obaa o lugar hein vamos lá dano galera não não era o jet ski que eu achei ele tá na pedra qual pedra? não é ai miséria me travaram olha isso mano na pedra não é isso? é não não ele tava lá pra frente cuidado vou matar eu vou matar eu vou matar ele ta falando localização errada não não tava aqui pra mim eu jurava isso ai é S? esse daqui na minha visão era o S brota acharam? 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 fala pra mim achou? uhum tá do meu lado acredita nisso tá deitado na mão ai te joar eu vou piste a dois do aumm huh acho que não pode confiar eu estou fel eu estou feliz eu estou feliz eu estou feliz estou feliz eu estou feliz eu estou feliz eu estou feliz eu estou feliz